Oi, Fala aí galera, chegou o dia do Amistoso do Palácio, mano, vai ser hoje, família, o nosso jogo, o primeiro jogo de 2024, Amistoso Sub-12 e Sub-15, mano, então, vamos jogar, tá jogando sem o Juninho hoje, entendeu, porque ele já não tá jogando tanto mais com a gente, porque ele tá seguindo a carreira de tentar ser jogador, entendeu, família, então o Juninho tá no Rio, antes de vocês perguntarem onde ele tá, mas vai vir um rapaziada da hora aí pra ajudar a completar o nosso time, mas, mano, a nossa camisa 10 tá oficialmente aposentada, entendeu, família, pra esses meninos ter que jogar com a 10, vão ter que mostrar muito futebol e mostrar, mano, muita determinação com a camisa do Palácio, compromisso e futebol arte, mano, tá aí os caras aí de hoje, os caras aí que vão estar presente nesse Amistoso, entendeu, muitos reforços, e o Andrei talvez a gente vai perder também, galera, porque... O que é isso, William? É o jogador, que já tá com 15 anos e já não é Sub-15, mano, esse ano ele faz 16, ou você faz 16 esse ano, né? Então, mas por isso, pô, é só 0-9, 0-10, ou seja, 0-8. Isso aí que é o Enzo? Dá 10 aí. 10, você tem que ralar muito, vou pegar a camisa 10 do Palácio. Se os caras mostraram futebol hoje, quem sabe um dia, né, família, eles pegam a 10 do Palácio, mas, infelizmente, mano, não existe outra camisa 10 hoje que possa suprir o futebol do Juninho nesse time, mano, e a realidade é essa. O que é a 10 dele tá eternizada aqui, família? Tá eternizada pra sempre. E hoje o Sub-12 vai jogar com esse uniforme aqui, ó. Nem tô levando a camisa 10, entendeu? Sub-12 vai jogar com esse uniforme aqui, ó. E esse aqui é do 15. E, mano, já que tá gerando polêmica, já comenta aí se você acha que eu tô certo ou tô errado na questão da camisa 10. Tô certo ou tô errado? E um salve aí, mano, pro Juninho que ajudou a trazer dois títulos já pro Palácio, entendeu? Que foi um no Bandeirantes quando ele tinha 9 anos e o outro aí que ele foi artilheiro quando ele tinha 14 anos, mano. Que fez 9 gols em 3 jogos destruindo o Lamásia na final. E, rapaziada, partindo pro jogo e nesse exato momento tá aqui o Italo Júnior, mano. Entendeu? Meu filhote aí, ó. Já tá completando 3 meses. E é isso, mano. Daqui a pouco, se Deus quiser, ele vai tá aí junto com essa rapaziada para jogar um futebol arte. Então, mano, tamo indo aí pro Primeira Missão de 2024. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreva aqui nesse canal que em breve tem muita coisa fina aí. E o Italo Júnior aí, né? Olha lá como é que tá, grandão o troco, ué. Vamos, vamos, vambora. Tá na hora. Ô, Johnny, bota a blusa, Johnny. Os caras te respeitarem, mano. Tem que me obedecer, mano. Aí o auxiliar hoje vai ser o Johninha, galera, entendeu? Oi. Pega o guarda-chuva aí, Silvão. Se o senhor vê, tem que proteger o celular. Vira aí de costas, Johnny, pros caras verem. Auxiliar, técnico. Aí ele que vai levar a mochila do... Ô, Johnny, ó. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, calma aqui, como é que é? Central, vem futebol, vem o Pondina. Tá aí, Pernilongo, mano, que já é uma lenda, entendeu? Hoje ele vai ter mais uma oportunidade de estar vestindo a... Vira aí de costas, filho. Pesada a camisa do Palácio, ele tem a camisa dele, entendeu? Dom Pedro Pernilongo. Nosso goleiro... Ah, não. Achei que era o goleiro. Esse é outro repouso que tá chegando, mano. O Enzo, entendeu? Dá um salve aí, mano. Beleza? E olha que posição no campo, né? Salve de volante, pô. Volante, vai fortalecer e vai ajudar aí. É, novo camisa 5 aí, chegando aí, mano. Se passa, vem nos campeonatos aí também, entendeu? Já é. É isso. Seja bem-vindo ao Palácio. Aí, meu, tá a cantinata aí, ó. Entendeu? Vai ser dois amistosos, tropa. E tá aqui o Luquinha, mano. Vai estar representando... Sub-12 nesse amistoso. Sub-12. Como eu falei, o time não tem mais camisa 10. Entendeu? Vai passar por onde? Pelo trilho mesmo? Ah, é o trilho. Ai, que se subir, se morrer... Ô, mas tá lotado de barro, mano. Tá o mesmo. Eu pego em baixo. Você tá sem short? Tô, velho. Então, rapaziada, chegamos no campo aí, entendeu? E chegou a hora do nosso primeiro jogo, que vai ser o Sub-12, mano. Aqui o Luquinha, que é uma promessa do Palácio, tá chegando agora. Aí vocês viram aí no canal, mano. Minha nó tem muito potencial pra quem sabe futuramente usar a camisa 10. Mas hoje, ele tá aí com a camisa 11. Entendeu? Tá aqui também o Michael, nosso zagueiro. Hoje ele tava naquele amistoso do Palácio, contra açaí, lendário, mano. Mais de um milhão de views no YouTube aí, jogando junto com o Juninho, que aí deu uma massa no cara lá, o cara voou. E o Cabuloso reforçando nós hoje. TJ, mais uma vez aí. Nosso goleiro hoje é o Chumbim, mano. Chumbim, Chimbim, tá aí representando. E, olha aqui, gol. Centroavante, vira ele aqui. Nossa camisa 9. E chegou um novo reforço também, que é o Heitor, mano. Entendeu? Então, mano, vem cá, 6-3 de uma vez aqui, ó. Vem, Luquinha, aqui. Esse aqui vai ser a trinca de ataque hoje. Heitorzinho. 6-3 vai ser a trinca de ataque. O Sorris não vai vir. Quem vai ficar no meio? Heitor, o Luquinha e a Lec Gou. Quem vai ficar no meio? Você fica aqui. Até nessa ponta aqui de uma vez, Luquinha, você entendeu? Fica no centro, Lec Gou. Aqui, mano, aqui, ó. Do lado dele. Do lado? Não, do outro lado. A Lec Gou é centravante, né? Então, você não aponta a Lec Gou no meio e o Heitor na direita. Tem um cabuloso marcando? É pior que tem um cabuloso, né, mano? O Sorriso quer ajudar o time, viu? Mano, eu acho que eu vou trazer o Lec Gou mais pra... Chegou, então. Chegou o Sorriso também, pô. Não, os caras estão muito preocupados com isso, mano. De pegar banco, pegar camisa 10, entendeu? Então, como eu falei, mano. A camisa 10, no momento, ela está aposentada do Palácio. Porque, como vocês sabem, mano. O Juninho tem história com essa camisa aí. Então, pra onde vocês, mano, um dia pegar a camisa 10? Tem que mostrar muito, muita coisa mesmo. Grava os caras aí, Juninho, entendeu? Então, mostra, mano, esses amistosos que vocês têm potencial. Mostra que vocês têm futebol. E qual que é o objetivo do Palácio, mano? O lema do Palácio é o quê? É futebol arte. Por isso que o nome do time é Palácio das Artes, mano. Então, presta atenção, Luquinha. Falando com você, tô falando sério, mano. Começa por aí. Começa por aí. Eu tô falando, presta atenção. Olha lá, o outro olhando pra lá. Entendeu? Presta atenção, mano. Mano, pegou a bola. Vocês estão liberados pra fazer tudo, mano. Pode dar chapéu, pode dar caneta. Só não pode desrespeitar o adversário, entendeu? Então, aqui todo mundo é liberado pra fazer o que gosta, mano. Fazer o futebol arte. Porque esse é o lema do nosso time. É a arte, é o futebol arte, mano. Se você tem potencial pra dribar, mano. Vai pra cima do cara, entendeu? Se o cara te bater, você não tem que bater nele de volta. O juiz tá aí pra quê? Pra tacar o cartão amarelo nele e o cartão vermelho, mano. Então, é isso. Pode vir sorriso. Chegou mais um refúgio. Vai colocar no chão. É, mano. Aparece no vídeo aí. Fica mais pra cá. É, mano. A camisa 8 você guardou? A camisa 8 tá lá. Dê na mochila. Então, pega lá isso. Pega lá pra ele. Então, é isso, tropa. Vamos fazer um aquecimento rapidinho aí pra poder aquecer os meninos. Pra eles sentirem o clima do jogo. Jogo aqui no Campinho do Bandeirante. Vocês estavam pedindo muito, sentindo muita saudade desse amistoso. Então, vai ter o Sub 15 também, mano. Sub 15 é o próximo vídeo. Esse aqui vai ser o Sub 12. Entendeu? Então, vamos. Vamos pra cima. Vamos. Vamos. Vamos ganhar esse jogo. É isso, rapaziada. Vamos pra cima. Então, galera. Tá aí o time reunido mais uma vez, entendeu? Já estamos aqui concentrados pro jogo. É um jogo também que não vai ter capitão. Porque os moleques são muito novos ainda. Então, todo mundo, mano, tem uma liderança no time. Se o Michael, que é um dos mais velhos, mano. Quando vê que alguém tá errado, ele vai falar com os caras. Eu só não gosto, tipo assim, você fala xingando o cara. Você fala jogando o cara pra baixo. Vamos supor, o cara errou. Você começa a falar mal dele pra tirar ele do jogo, entendeu? Isso eu não acho certo, mano. Você fala, tipo assim, jogando o cara pra cima, mano. Motivando ele. Isso eu sempre falo nos meus treinos, nos meus jogos, nos meus vídeos. Quem me acompanha sabe, mano. Entendeu? E todo mundo pode falar, mano. Todo mundo tem essa liberdade. Luquinha pode falar que é um dos mais novos. E o Heitor também que é um dos mais novos. Pode falar. Pode estar falando com a rapaziada. Se o Heitor viu um erro no Michael, mano, pode falar, filho. E a única coisa que eu não gosto também é você querer mudar o que um treinador falou. Você pode ter sua liberdade pra falar assim. Mas vamos supor, eu e o Joninho que é meu auxiliar hoje. Falando uma coisa, mano. O que a gente falou, tá falado. Eu falei. Luquinha, vai pra ponta. É na ponta que você vai jogar. Eu falei. Michael, meio de campo pra trás. É isso que você vai fazer. Entendeu? Porque respeito em primeiro lugar, mano. Se vocês não tiverem um respeito aqui, jogando na Vaz, jogando no Palácio, vocês não vão ter respeito em lugar nenhum. Então, isso que eu tô falando pro bem de vocês é um hierarquia do futebol, né, mano. Um mandamento do futebol. Então, hoje a gente tem sete jogadores aqui. Temos sete jogadores e um vai ter que ficar no banco. E o time que a gente vai começar, mano. É o Michael e o TJ atrás. Ele aqui, o sorriso, vai estar no meio de campo, articulando as jogadas. Você vai ficar centralizado, mano. Mas se a bola estiver lá, você vai chegar ali pra receber. Enquanto você receber a bola, levantar a cabeça, olhar o jogo. Que isso que eu vi você treinando, eu creio que você sabe fazer de melhor isso, mano. É. No meio tacante, mas também ajudando a marcar. Na ponta esquerda. Vai jogar o Luquinha. Usando a velocidade, mano. Usando a velocidade, indo pra cima dos caras. Não desistindo da jogada, entendeu? Seriedade, indo pra cima dos caras. Voltando, tipo assim, quando deve ser marcar também. Vamos marcar, entendeu? Ajudar a marcar também. Na ponta direita. Vai jogar o Heitor. E o Alec Gould, centroavante. O Cabuloso, que é o Fernando. Ele dá a posição do Alec Gould. Você é centroavante, né? Então, mano. Ele ou o Alec Gould vai ser titular hoje. Depois você vai entrar no lugar dele. Se não tiver mal. Pode ser? É isso. E jogador não escolhe posição, mano. Se do nada no jogo eu falar pra vocês trocar de posição. Presta atenção no que eu tô falando. E é pra trocar. O TJ, você, mano, vai jogar mais atrás? Fica até, mano. Tipo assim, você é pequeno. Você tem um corte físico. Tipo assim, um pouco fraco ainda. Porque você ainda tem 11 anos. Mas, mano, 10, né? Vai fazer 11 ainda, olha só. E eu tô colocando o cara na zaga. Mas o C é bom, mano. Você é esperto. Você tem um combate, entendeu? Então, mano, evita uma bola nas costas. E o Michael aqui... Por isso que eu coloquei o Michael nesse jogo, mano. Que é o zagueiro já mais experiente aí. Quantas vezes você tem, Michael? 12, né? Então, mano. Você fica olhando pra ele, mano. Você vai passando conselho pra ele. Vai ajudando ele a entrar no jogo. E quando vocês viram, mano. Que tiver alguém fora do jogo... Ainda mais você, Michael. Que tem mais experiência. Você é um dos mais velhos do time. Praticamente capitão do time hoje. Você vê que tem alguma coisa errada? Fala com os caras, mano. Se você vê que ele aqui tá fora do jogo. Tá distraído. Falou... Ô, Davi. Vamos entrar no jogo, entendeu? Vamos um ajudar o outro. Porque assim a gente vai ser uma equipe forte, mano. E toque de bola, mano. Toque de bola é essencial também. Vamos manter a bola no nosso pé. Vamos trocar a passe. E marcar, mano. Perdeu a bola? Vamos supor. Heitorzinho. Você fez na jogada que deu errado. Mano, já volta pra recuperar. Recuperação rápido. Perdeu a bola? Recupera. O Alec gol. Perdeu a bola na frente? Recupera rápido. Perdeu? Recupera. Perdeu? Recupera. É assim. O Luquinha e o Heitor tentam voltar mais ou menos até no meio do campo. Quando a jogada estiver no ataque. Mas em jogada descanteio, vocês podem voltar mais um pouquinho também. Que eu quero ver hoje todo mundo correndo. Correndo, 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 correndo. Entendeu? E é isso. Vamos orar um pai nosso aqui pra gente poder fazer um aquecimento. Pai, nós quer jorna no céu. Santa Cidade seja o vosso nome. Venha nosso, vosso rei. Seja feita a nossa vontade. Assim na terra, como no céu. O teu nosso cada dia, o seu. Perdoa a nossa ofensa. Assim como nós perdamos o tempo que o Senhor foi dito. Não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Amém. Amém. Bem-vindo. Jesus. Santa Maria, amém de Deus. Rogai por nossos chegadores. Agora é hora de nossa amostra. Amém. Um por todos. Um por todos. Um por todos. Um, dois, três, parlação. Um, dois, três, parlação. Um, dois, três, parlação. Vou botar pra bater com a esquerda também. Boa noite. Tchau 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 Agora de lado Tchau Tchau Isso aí Isso Voltando Tchau 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 Vamos caprichar Isso aí precisa entrar ligado no jogo Já estão desligados Vamos, vamos, encosta lá, Michel, com ele Vamos, um toque Vamos, corre, corre, corre Um toque Rápido, rápido, rápido Capricha no passe, vamos, pega, Michel Pega, Michel, rápido, sai jogando ali que gol Sai jogando, pega, Luquinha Vamos, Michel, sai jogando, rápido, rápido, mais rápido Pega, TJ, pega, TJ Dois toques Vamos, vamos, tá com o TJ É só aqui, onde é que vocês estão jogando a bola? Aperta, 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 tem muito jogador aperta Jogando longe aí, Michel Caprichar no passe, cara Caprichar no fim Nós não podemos errar isso no jogo, não, mano Eu quero ganhar esse jogo, filhinho Que vai perder, não Vocês estão errando isso aí Agora, dois toques Dois toques Dois toques Presta atenção no treino, cara Dois toques Vai, continua, continua Põe a bola no chão, põe a bola no chão E na hora do jogo, sem ficar jogando bola Boa, Leito Sem ficar jogando bola, pô Vamos pensar Aí, olha que passe, Xuxo Capricha, Leque Gol Aí, do seu lado Pega com ele, Leque Gol Dois pegando agora Dois toques aí Tá só com o sorriso agora, vai Dois toques, dois toques Vai cada um pro seu lado, cara É É Então, rapaz, a Samuel vai vir aí pra reforçar O cara tem Quantos anos você tem? Doze Doze anos Mas ele vai poder jogar Porque tem um deles que é de Doze Calhutinho dos caras Ele te achou Ele tem um dos quatro Ele é do meu assalado Ele é do meu assalado Qual quatro? Qual quatro? Vem, vem aqui Ele é do meu assalado, filho Nós estamos na precária Nós estamos na precariedade uniforme Pegando o uniforme e pretando com o Zé Nosso produtor de uniforme É, rapaziada Vamos lançar um novo aí, pô Tá foda O jogo já é lançamento novo Vamos lançar dez Vamos parar? Ah, vamos ver, né, mano? Por enquanto está aposentado A camisa é dez Trazer o José pra nós, filho Quanto você tem? Eu tenho treze Pode jogar, não Pode não, é só dois de doze Ih, mas o... O Jão tem treze, não O... Tem treze O onze ali é sub-15 O onze é sub-15 O Guilherme, se é de... O seu beijamento é sub-15 Isso é sacanagem, não, não, Sérgio Não, o que é isso? Olha só meu time, mano Olha o Belão querendo jogar no sub-12 Você é doido? É o Guilherme, é dez Eu só dormi doze Eu só dormi doze Os caras noventa e sete Querendo jogar Oito aí, zero oito aí Aham Nossa, zero dez já Zero dez Zero dez Deve colocar pro jogar Você é dois mil e um, menino Você vai jogar oito Eu só dormi dozinho Aí, tá ele, moleque Chegou, ele, tá ele Aí, chegou o João Lucas, filho Bota, bota a chuteira, mano Ele, o Pepe, o Pepe, o... Ele vai entrar no segundo, filho Vai colocando, vai colocando o tênis aí, filho Então, rapaziada Eles estão falando que vai entrar uns caras Eu não sei, mano Mas igual eu falei pra eles Vamos focar no nosso time E os caras aí chegaram atrasados O time que vai começar a titular É o que eu falei mesmo no começo do vídeo Entendeu? Esse é o time titular Depois vai entrar no jogo Eles aí, esse menino aí E o... Samuel Calma, mano Olha que gols Seis na frente ali, mano Seis três Seu Luquinho E o Heitor Pega a bola, mano Vai pra dentro do cara Finalizar no gol Se chuta forte, mano Finalização sem tira Olha, olha, olha Você vai tirar Esse cara Esse cara Olha o seu figurino Tá aqui o Johnny Você me ajudou a auxiliar Os caras aí, mano Entendeu? O meu auxiliar hoje aí É o Johnny Representando, ajudando Pra caraca Organizar Segura isso Nem você, filho Por favor Ô, Chumbinha Toda tensão no gol, mano Beleza? Boa sorte aí Bate Bom jogo, mano Vamos representar, filho Vamos representar Você pega muito Eu sei que você pega muito Entendeu? Se os caras estiverem falando Na sua cabeça Não liga Outra coisa, rapaziada Não vamos ligar Porque você estiver falando Os caras vão estar ali de fora, mano Os caras vão estar gritando Entendeu? Se cair muito nas ideias dele Vão parar de jogar É, mano Não dá ideia Não dá ideia Não dá ideia pra torcer Oi, tu Olha, aqui tá vazio O Cerval tá ajudando um pouco A marcar também Entendeu? E raça, mano Vai começar aí, tropa Antes de começar o jogo Explode o like nesse vídeo aí Entendeu? Conseguindo marcar uma mistura Porque é muito difícil Marcar essa mistura E é isso, mano Tamo junto Bora pra cima Dessa mistura aí Em breve, em breve Os caras no banco aí Entendeu? Não tinha ninguém no banco Mas agora tem três Quatro Tem que ser, mano Só fica dentro do campo Quem vai jogar, filho 25, 25 Aqui tem sete Aqui tem sete Oito Tá faltando um Sete com o goleiro Mas ali com oito Tá goleiro Oito Oito Tá errado aqui, cara Aqui tem o meu Tá com sete Oito Tá com sete Oito com o goleiro Começou, Fábio Toca a bola Toca a bola Isso Um, dois Um, dois Foi errar e não, cara Foi errar e não o sorriso Vamos acertar o passe Tá bom A perola A perola Achei que era com a mão também Primeira com a mão também Oito Tá bom Tem pouco espaço Não, mas fica mais Mais aí Já isolou? Mano, que pra você colocar a bola no chão, cara Agora, Luquinha Vai pra cima Pra cima, Heitor Isso Canhota Boa Lança de gol, cara Valeu, Heitor Valeu Boa, Heitor Que você Ô, Heitor Muito bom, meu Olaço Boa, Heitor Boa, Heitor No meio de campo, né Campinho maneirinho Campinho do bandeirante Ele tá colocando pra cima Valeu Vamos, vamos, Heitor Vamos, Heitor Habilidade, habilidade Isso, isso aí Tem que acertar só o passe Isso Trabalha a bola, Michel Vai virando o jogo Olha o meio, olha o meio Pensa, João Ladrão, ladrão Acerta o passe Nós tá errando muito o passe No meio de campo, cara Vai na bola Vai na bola Agora, Luquinha Acerta o gol, Michel Guilherme Não vai querer ficar de branco Acertar o gol, cara Tá bom, tá bom Aham Vamos, Heitor Vira tudo, vira tudo Bolão Foi na bola, Calma, Lecú Não falta Olha aqui, eu preste atenção no jogo, cara Não, o juiz apitou, é foda Não tem o que nós discutir Ficar discutindo com o juiz Tem que ficar espiato, mano Os caras sabem jogar, mano Vamos, Lecú Vamos, Lecú Vamos, Lecú Ah, não estava ali Isso Toca, Lecú Toca, Lecú Na frente Ele é um bigueto Ele é um bigueto Caralho O que foi aí? Lecú Deu uma chuteirada Lá no cara Tá bom, Lecú Continua focado no jogo Para aí, Lecú Para aí na frente Para aí, para aí Para, tem no meio de campo aí, cara A trinca aí na frente aí, ó Para aí, Lecú Para aí, Lecú Vai mais, vai mais Vai mais, Lecú O meio de campo tá indo todo pra lá Vai pra dentro É nosso Nossa Calma, calma Olha o meio, olha o meio Olha o meio Muito forte Caprice lateral Rapidinho, Lecú Rapidinho, Lecú Não, cara Do seu lado Foi muito Foi cabuloso Você que jogava Para o jogador De grande Tira, Michael Lança aí, tu Ganha aí, tu O pé é alto Aí não dá, ué Calma, calma, Michel Eu espero Bote certo Isso Faz ele recuar Tá bom, João Continua Continua focado no lance aí Pega agora Pega agora Isso Passa, Luquinha Vira, Lecú Ele adianta muito, cara Olha, Lecú Calma a bola, cara Ele também não toca Ele ajeita lá na frente Para ficar Ele também não toca Não, velho Calma, Lecú Vira Boa, boa Tá bom, tá bom Valeu, Luquinha Valeu, valeu Foi escantei, não? Escantei, não foi? Esbarrou, pô Ô, Sorriso Cobre daquele lado lá O João Lucas aqui Esse é o, Michel Esse é o Tá bom, tá bom Valeu Eitor, Eitor Espera a bola no pé não, pô Chega nela sim Tá bom, tá bom Atrás, Luquinha Um, dois, um, dois Vai embora agora O cara tá soltando muito rápido, cara Eu quero ver esse biquinho Esse biquinho Ai, Jair Olha lá na festa Vamos, Jair Dá na frente Pegou? Valeu Vai, Guilherme Sua, TJ É nosso, é nosso, é nosso Abre, João Lucas João Lucas Abre aqui pra você receber Ah, meu Deus do céu Ô, Luquinha Depois Eitor, troca de ponta Troca de ponta Troca de ponta Troca de ponta Confundiu os caras Vem trazendo Não perda no Dibra aí não, cara Michel, Michel, rápido Aí abre, Luquinha Deixa, deixa Isso Tira daí Isso, isso Leva Vamos embora Raça, continua Perdeu marca Perdeu marca Perdeu marca Pega, let go Pega, pega, pega Isso Na frente, olha que gol Tem que acertar aí, cara Vamos, vamos Contra-ataque, João Lucas Olha o jogo Ganha, dá na frente Nossa bola Bate, Luquinha Rápido Parece, João Lucas Parece, João Lucas Perdeu a bola De novo nele De novo nele Ei Pode pegar, pode pegar, pode pegar Pode pegar Pode deixar ele bater É, dois toques É, dois toques Você vai ficar Pega a Iná Que você falta ali Vai mandar Pode pegar É, dois toques Ela não presta Ai, gente Tem que acertar o gol Até agora não acertou o gol, cara É, essa dupla aí faz certo Tem que ter união no time Vamos, moleque, gol Pra frente Ei, chegou Valeu, João Chegou a acertar o meu 14 Pra bater pra ele É bom, filho Chegou a acertar o meu 14 Tá bom Ô, João Lucas Tá os dois meias desse lado aqui É um aí, um aqui, ó Vem os dois Onde você vai ficar, cara Ele acordou Não, eu tô vendo 14 14 aqui O João E o Catarão Ei, Chael Aqui, Chael É aqui Boa, boa Tá bom Ajuda a marcar É que se eu tô falando Se tivesse os dois do lado de lá Quem tirasse a bola Vamos, Luquinha Aperta Agora, Heitor É o sorriso É o sorriso Faz Boa laço Aê Boa laço, filho Faz Boa laço Vem, 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 vem Boa, moleque Valeu, valeu Bate, bate, bate Vamos juntos Representou Vamos, vamos Valeu, valeu Mesma pegada Mesma pegada Mesma pegada Valeu, mano Continua Mesma pegada Joga muito, Johnny Diferenciado, hein Menor que a 10 do palestra Será que ele merece Será que ele merece, família Rapidinho, Heitor Isso Trabalha a bola Trabalha a bola Boa Vamos, moleque Gol Atrás, Heitor Trabalha, trabalha Trabalha Caiu, caiu Oi, deu caia na cagada Que escorregou Escorregou, bicho É, mano Oi, Heitor Um, dois, mano Trabalhar a bola Um, dois Para aí Olha só Tira daí, TJ Sorriso, não pode tomar um dívida Aquele ali, mano Boa Na frente, Joluzão Tô aqui pra frente Acerta o passo Tá bom, tá bom Tira Ah, cara Tudo é falta, cara Oi Não, o Menor tá rindo pra mim Aquele ali, 10 ali Ele tá feliz Que ele tá aparecendo No canal Camisa 10, pô Do time desse Meu adversário É ele ali Para aí, Luquinha Para aí Mano, mas é um, dois mesmo Igual aquela hora lá, pô Era tabela Que o Heitor prendeu Agora é foda Se o cara acertar o gol O goleiro é pequeno É torcer pra ele Que está na barreira Ou que está pra fora Aí, ó É isso Para aí, Luquinha Sai jogando, time Michael Sai jogando Sai jogando, cara Abre, abre, Luquinha Abre, Luquinha Pra você receber aqui Nas pontas, Michael Pelas pontas, cara Aí, vai, vai Sai jogando Sai jogando Aí, todo mundo Toca, toca, João Lucas Toca, João Lucas Tá bom Calma, sorriso Ô, sorriso Você é o cara que pensa no time, mano Calma a bola, cara Você que é o gênio do time, cara Fica dando chutão Oi? Fica com isso, ó Vou botar o senhor no meio de campo, mano Que isso? É, ué É, mano Vai receber de campo É, porque É o que treinado Botasse ele Fazer lá e jogar bem Boa, Michael Vamos, vamos Levanta, levanta Calma, sorriso Calma Espera pra você dar o bote Não vai de primeiro Agora Isso, isso aí, sorriso Não tome esse dibre bobo, não Olha a lateral aqui Mesma coisa, João Lucas Se o sorriso tá lá Você fica aqui Vocês tem que ficar um Cada lado Fala aí, Tejo Fala pro cara Sua, Chumbi Olha só, cara Rebate essa bola aí não, mano Sai jogando na ponta Abre, Luquinha Vai sair jogando sem abre Sai jogando, Michel Pelas pontas Aí, abriu na frente, João Lucas Sempre pra frente, cara Tira essa bola daí Acompanha, Luquinha O ataque Dá na frente Olha que gol Boa, Luquinha Agora, Heitor Olha o jogo Faz Faz o gol Aê Tu olha o jogo Faz Faz o gol Aê Boa, meu nove É a trica, filho O TJ Vem um pouquinho Vem um pouquinho Não, ele aqui Vai na zaga Na zaga Na zaga Vem TJ Na zaga Daquele lado direito lá Depois você volta, TJ Valeu, valeu, valeu Depois você volta É na zaga, hein Minibapi Calma, moleque Gol, calma Tá bom, tá bom Não fala nada com o juiz Não discute com o juiz Ele deu falta Acabou Fica na sul Vambora Vambora Simulando Simulando Oi 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 Quem machucou? Tá certo aí Ô, Jalux Dá pra ir? Ô, Xubi Presta atenção no lance Vai na bola Ele é bom de bater Uma coisa aqui, ó Boa, Michael Continua, Michael Pega mais uma Continua, continua Deixa passar aí, não Vai na bola Vem, Jalux Tá bom Deixa embora Tá bom, tá bom Não, ele falou Que podia bater E tocar também, mano Podia fazer dois toques também Luquinha, mesma coisa, Luquinha Vem abrindo Abre o jogo, Michel João Lucas Trabalha a bola Vira tudo Aí Domina Domina pra você Tá bom, lateral Mano, é pra sair jogando rasteira, cara De novo De novo Calma, Jalux Isso Trabalha na frente agora Isso aí Falta, cara Eu tô falando Mas olha a bola que nós perdeu, cara Um passe aí não pode errar, não Tô falando com vocês Eu tô falando A bola é pelas pontas Vocês querem jogar pelo meio Não sei pra que, ui Acabar tomando um gol bobo aí Bola de contra-ataque, mano Complicado, mano É aquela coisa Rezar pra ir na barreira Ou pra fora Aí Abre, Luquinha Abre Olá, olá Mas aqui o jogo tá saindo melhor Aqui pela... Abre, ô, Michel Isso Isso aí Boa Bolão Pra frente, Heitor Dá o toque, Heitor Toca, Heitor Oi, Heitor Trabalhar a bola, Heitor O gol vai sair naturalmente, cara Vem, abre, Luquinha Abre, abre Vamos, moleque, gol Traz pra frente Olha aqui, gol Você é centroavante, cara Quem tem que sair jogando aí É o João Lucas e o Michael, cara Mano, o que que eu falei com vocês? Me ajuda a organizar dentro do campo, ui Vocês esperam o erro acontecer Pra eu poder falar Na bola, na bola É, você tá na ponta, Luquinha Tá vindo? Tô falando Para na ponta O time tá mal organizado Dentro de campo, cara Sua, Michel Calma, sai jogando Tenta sair jogando Mano, calma Vai tomar gol, fi Olha lá Olha aqui, gol Vem um pouquinho, vem um pouquinho Depois você volta Toca, toca, Eitu Calma, Luquinha Calma Calma, vira o jogo Acho que eu vou fortalecer Não, mano Tô esperando eles colocar um cara grande Vim colocar o Michel Michel, vai pegar pro gol, Michel Pra bater direto Bate forte Ô, Michel Não, vai pra área, Michel Vai cruzar Cruza na área Cruza na área Ô, Jean Lucas Era pra cruzar, Jean Lucas Aí, Jean Lucas Você cobre É nosso, Chubinho É nosso Sai jogando com o Michel Rápido Abre, Jean Lucas Abre, abre, Luquinha Você vai abrir Rápido Vira, Luquinha A porta aí Põe no chão Põe a bola no chão Põe no chão Isso Facilita o jogo Bolão Vamos que dá, Eitu Tá bom Valeu, Luquinha Valeu, valeu Volta o time É isso A jogada é essa Mas que hora que você saiu? Vamos, Cabuloso Domina, Luquinha Leva Boa, boa Põe no chão Faz um, dois Faz um, dois Isso O campo tá ruim, mano Também Na bola, Jean Lucas Você viu que ela morreu É, mano O campo tá ruim, pô Você tá aqui Só se eles colocarem grande Eu vou colocar o C Entendeu? Igual aqui Nós tá ganhando dois Ei Vai jogar assim Só que você vai começar no banco Porque os caras é mais velhos Entendeu? Deixa o Luquinha bater agora Ô, Heitor Aquela Aquele negócio A camisa Porque ali, mano Vai ficar ruim Pra você correr pra bola Entendeu? Olha lá O espaço ali Tá com... Eu acho que eu guardei Eu acho que eu vou colocar Você é bicho? Rolaço! Boa, moleque Rolaço! Boa, moleque Que golaço, filho Vem, 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 vem Brabo Vamos, vamos Bate, bate Valeu não Que isso, cara? Que isso? Ah, que isso? O cara tá de sacanagem já, mano Vamos, Luquinha Vai mais um Boa Boa Saiu, os caras batem direto Vale, né Não E não bate direto Ó, juiz Por que que não valeu o gol, cara? Hã? Mas aqui os caras Tavam batendo direto Atrás do porto é direto Ah, tá Foi atrás? Mas ali foi atrás do poste? Não, ali tava ali Não, aqui foi lá onde o menor tava, pra cá Mas eu não sabia não Você não falou Então, eu falei com você dois lances Entendeu? Só se esbarrasse alguém É, ui Que isso? Eu até falei com ele dois lances Golaço desse, juiz Pô Você brincou, mano Não, não Aí não, pô Tá brincando Caralho, mano Que isso, cara? Atrás do porto é cedo Pra que cartão azul? Pra que cartão azul? É, Toninho Esse menor Ele merece a 10 do sub-12, mano Acabou? Acabou? Caralho Que menor aí, tu O 11, o Luquinha Acabou o primeiro tempo, cara Vamos mudar um pouquinho Não, você tá bem, mano Medicão, você tem raça Entendeu? Não, você tem que ficar nas águas Seu time vai perder, mano Ou você não é zagueiro Então, mano Você tem que evoluir no que que você é Só porque é um jogo Sub-12, você vai ir pro ataque Continua nas águas, mano Entendeu? Os caras veem que você é um zagueirão, filho Oi? 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 Não tem não, mano Só água e quente ainda por cima Rapaziada Mano, o time tá bem, mano O time tá bem Só a gente continuar mantendo assim E o... Oi, Heitor Trabalhar mais, mano Um, dois Você e o centroavante Mas tá bem Tá bem pra caralho, entendeu? Tá bem no jogo Mas é trabalhar mais, pô Trabalhar mais no um, dois Vou fazer umas mudanças aqui Quando eu voltar o jogo Vai lá beber água, mano Calma Olha aqui O time dos caras Eu acho que vai jogar sub-15 Sub-15, sub-16 Não, ele solta Sub-15 mesmo Mas ele vai deixar você catar Ele deixou? Deixou Então vou lá em casa pegar a chiqueira O que hoje? Vai lá rapidão, então Qual é, mano? Madrigo é catar Ô, o senhor acha que tá com você, né, mano Depois você traz ele lá Não, tá comigo, não Tá comigo, cara Eu trouxe ele lá o 19, pô Mas tem uma... Então, rapaziada É o que eu falei Quando o goleiro sair jogando aqui Mais uma vez falando O goleiro saiu jogando aqui na esquerda Presta atenção, TJ O goleiro saiu jogando com o zagueiro na esquerda O Michael Abre o João Lucas aqui Que é o meio esquerdo Vai receber João Lucas pegou a bola Luquinha, já fica atento Quando o João Lucas pegar a bola Que você já vai dominar Você vai pra cima do cara, mano Você pegou a bola ali no meio do campo ali Pra frente Vai pra dentro do cara, mano Que você é bom nisso Se a bola, se o cara for sair na direita, mano TJ Os dois jogadores da direita Que é o TJ e o Lamoy Minha Mbappé Domina Já domina olhando pro meio de campo Que é o sorriso Que eu falei com você, mano Você joga muito Você pensa com a bola Por isso que eu te dei a camisa 8 Você é muito inteligente Então, mano Use da sua inteligência Não adianta você pegar a bola E jogar fora, mano Levanta a cabeça Que você tem qualidade Você tem um bom Você tem um passe preciso Passe curto Passe longo, entendeu? Confira no seu futebol, mano Dominou? Levanta a cabeça Bota os caras na cara do gol Os pontos pegou a bola, mano Heitor e Luquinha Olha pro sorriso pra tabelar com ele Ou com o João Lucas, mano João Lucas é o cara mais de raça Falta um pouco pra ele assim Só do... Pitbull É, pitbull, mano Mas também busca levantar mais a cabeça Pra você ir trabalhando as coisas que você precisa, mano Se você for um cara Carraça que você tem Se tiver um passe aprimorado, mano Você vai ser um grande jogador, filho Então vamos trabalhar O que a gente precisa também Igual o Heitor falou Ah, eu não sei jogar na ponta direito Mano, então é lá que você tem que jogar Porque você tem que buscar aprendendo O que você precisa de aprender? Não é de você ser um cara Que só sabe jogar na ponta esquerda Entendeu? Igual o Juninho, mano Ele chegou no clube O cara coloca ele na ponta direita Na ponta esquerda Às vezes de meio armador Você tem que saber jogar de tudo, mano E vocês que sabem driblar Vocês tem mais facilidade Tipo assim De jogar De aprender a jogar nas pontas Então você tem que saber jogar nas duas E o que o treinador falava pra você fazer, mano Você tem que fazer Igual eu cheguei e falei com ele aqui O Lamoya Mano, vai lá Pega na zaga Na mesma hora o moleque pegou Põe pra zaga, filho E é isso, mano Você fez um E o Alec pegou fez outro Era pra ser três Era pra ser três Só é isso, mano Bora pra cima Vamos ganhar esse jogo Um, dois, três, palhaço Vambora Um, dois, três, palhaço Mano, vamos mudar um pouquinho Vem cá, vem cá, vem cá Vem, volta o TJ um pouquinho No lugar dele Depois você volta de novo A zaga vai ser Cadê o Michael? Põe o Samuel na ponta direita Calma aí Michael, TJ No meio Não, eu tô descansando um pouquinho Sorriso E... Vai tirar o Luquim? Põe, deixa eu jogar na ponta esquerda Não, tô colocando na esquerda Vem, vem, vem Vem, vem Vem, não Deixa eu de ataque Deixa eu de ataque E coloca na ponta esquerda Deixa eu de atacante Sem ficar lá na... Mano, vamos ser por meio Um pouquinho no lugar de sorriso Depois você volta O... Ele na ponta direita Ou o atacante Luquim Ponta esquerda É, tá bom Põe, faz isso aí mesmo Não, vai pro... É o que eu tô falando Você não sabe jogar de mesa Tem que melhorar no que você sabe, mano Você vai pra meia Meia direita aqui, ó Você vai ajudar marcando Os meias vai ser você Você e ele, sorriso Vai descansar um pouquinho Depois você volta Beleza? Na frente Heitor, vai... Vai um pouquinho pra esquerda Você na direita Deixa ele mais um pouquinho Depois o Alec gol volta Beleza, Alec gol? Beleza? Depois você volta Vai lá Vai mais um pouquinho Depois o Alec gol vai entrar no seu lugar Vamos juntos, ó Vamos embora pro segundo tempo Comenta aí o que vocês estão achando do jogo, mano E se alguém... Se tem alguém nesse jogo que merece a camisa 10 do Juninho Como eu falei, mano A camisa 10 tá aposentada do Juninho aí Não, é o cabuloso Esse tá na esquerda No short atrás Vai pra esquerda, vai pra esquerda Entendeu, rapaziada? É... Porque tipo assim, mano O Juninho é um cara que tem história no Palácio aí Tudo que ele fez, mano Os títulos que ele conquistou comigo Aí o cara... Um time horrível Times horríveis que eu já montei O cara carregava nas costas Mas se tem alguém que merece aí Deixa aí nos comentários Oi, oi Meia esquerda Meia esquerda Samuel Rapaziada, Samuel estreando aí, ó Meia direita O João Lucas na meia esquerda E você aqui na ponta direita, Luqui Oi, tô Mais tabela, igual eu falei Entendeu? Mano, mas o cara pegou Do meio pra frente Vai embora Vai embora Mas se tiver alguém pra fazer uma tabela Ô, cabuloso Quando os caras tocar pra você Você faz tabela também, mano O gol vai sair naturalmente Vai Depois você vai voltar no lugar do... Aí, ganha Calma, Luqui Vai embora, vai embora Isso, aí Isso Tá bom, tá bom, tá bom Bateu cruzado Se tivesse centroavante Ele pra conferir Tá certo, mano Mas é subir 15 ou é ser 17? Isso aqui? Não, o outro Ah, tá O outro vai ser subir 15 O outro é subir 15 Mas a mulher cada lá tá Olha, ela quer subir 17 Calma, deixa o Samuel Aí, um, dois, um, dois Tem que acertar aí, Samuel Vamos ligar no jogo Reda pras costas aí De novo nele, de novo nele Não pode errar aí, não Dá na frente, dá na frente Acerta o passe, gente Samuel Tá os dois meios do mesmo lado Boa, Samuel Tá bom, tá bom, tá bom Ai Tá bom Tem que marcar Tem que marcar, João Vamos, TJ Vamos, TJ Boa, TJ Ele é bem, ele é bem Se o Samuel tiver mal no jogo, mano É porque ele é grande Calma aí, calma aí Mas tá bem, filho Traz, traz Traz, traz Tá bom, tá bom Valeu Rapidinho, Heitor Rapidinho Almei, almei, João Lu Lança, João Lu Passou, Luquinha Ai, bolão, João Lu Dá pra entrar Oito, dá pra entrar com esse time no campeonato Tá ligado Dá, mano Dá, mano Mas foda que os caras Não sei Os caras pipocam muito O Luquinha vai embora Olha, o Heitor Mas dá pra montar ainda Não, isso é doido Então o Luquinha vai embora pra onde? Não sei, né, mano Vai lá Vai ser sacanagem Aí Vai, vai abrindo pelas pontas Olha o Samuel Olha o Samuel Boa, Samuel Vem trazendo Aí Esticou Passou, Luquinha Calma Aí, calma Usa sua habilidade 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Toque e passe Passou Desce aí não Desce aí não Calma, calma Trabalha Isso Vai trabalhando Vai trabalhando Isso Olha o Samuel 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 Passou, Michael Passou, Michael Facão, Michael Tá bom Mas era jogada de passe, cara Tá tudo certo Tá faltando só O último toque Tá bom, tá bom 25 cada tempo Vamos, Samuel Entrou pra brigar aí Isso Ganha aí Ganha aí Ganha aí Vamos, Luquinha Ajuda Vamos, mais um Mais um Calma, calma Isso, isso Usa sua habilidade Isso, moleque Vai mais um Isso De novo, de novo Vamos caprichar de novo nele Ai, vamos Levanta, levanta Levanta e recupera Levanta e recupera Recupera, Luquinha Dá o carrinho Isso Perdeu, recupera Pode ir pra esteira da linha Aí, ganha, João Lucas Calma Dá o tapa na frente Vamos, Luquinha Que você ganha Luz acesa aí, mano Os caras estão igual Camp Nou Ué Caralho, refletorzinho Tem pica Tira daí, Michael Na bola Na bola Boa, João Lucas Ah, não Tá bagunçando Ô, mas nós tem que fazer Mais um, mano Nós tem que fazer Nova geração Vindo aí Cheio de sucesso Nova geração Do palácio Tá bom Contra-ataque Rápido Subir Lança, Michael Lança Por cima Uendry, que bufoco Boa, boa, boa Uendry, quem tem medo De tomar Lança, lança Minha, os caras têm 44 Vira, João Lucas Lá no Heitor Lá no Heitor Ô, olha no Luquinha Um dos dois Passou, faz Tem que fazer Bolaço, moleque Aê Ô, olha no Luquinha Um dos dois Passou, faz Tem que fazer Bolaço, moleque Aê Vamos Cara, o menor é craque Vou colocar Vou entrar Vamos, gente Calma, calma Que é isso, cara Boa bola, Luquinha Vou colocar O C agora Vamos, Michael Vamos Calma, calma, Samuel Solta aqui Solta na ponta aqui Bolão, moleque Vai dentro aqui Passou, faz Cabuloso Tem que fazer Vem, ô, Cabuloso Vem, vem, vem Vai, Leck, gol Vem, vem um pouquinho Vem, vem, vem Vai, Leck, gol Fufocou, fufocou, viu Era o seu gol agora, mano Tá bom, tá bom Era o seu gol, mano Tá bom, tá bom Você tinha que dominar ali Tinha outro parceiro do seu lado Você já tocava pra ele ali Pra jogar, mano Vamos, Michael Sua, João Lucas Sua, sua Tá bom, tá bom Tá bom Mano, tem a formação do time Ô, Luquinha Aí é o meio, Luquinha Tá bom Na frente, na frente Essa manhã, essa bola é um só, hein Pegou, Leck, são Meijão, Lucas Boa, vomitou Tá bom Que isso, cara Ele não colocou em cima Os caras aqui Tá batendo aqui, ó É, os caras Tão batendo aqui Tem que falar com o juízo Calma, Michel Olha o jogo Olha o Samuel aqui Aí, Luquinha Calma, calma Ele é despierto Pensa aí Aí você tem que pensar Olha o jogo, Michel Samuel aqui do seu lado Vamos, João Lucas Vamos, João Lucas Vamos, João Lucas Isso Lança lá, Neitor Bolão Vamos, Neitor Tá bom, tá bom Sua ainda, Michel Sua, Michel Boa, Michel Organiza o time de novo aqui Na ponta aqui Você tem que ficar na frente Do Samuel, Luquinha Na frente dele Na frente dele Olha aí, Luquinha Agora, agora Vambora, vambora Faz um dois com ele Faz um dois com ele Olha o Heitor Olha o Heitor Vamos, Heitor Leva Olha o jogo, Heitor Olha pra dentro da área Os caras pequenos Mas tem físico Não, não, viu Calma, calma Calma, calma Olha o Michel Olha pra trás, Michel Michel, vem, vem Volta, volta, volta Olha que gol Caprichar no passe É nosso, é nosso Calma, calma O Samuel do seu lado Samuel, Luquinha O fácil Calma, nossa zaga é boa, mano Tem que dar raça agora Quando um zagueiro estiver aqui Você fica, mano Não Ô, Jean-Luc Não, não Aí não, Luquinha É pra frente É do meio do campo Pra frente Calma, Samuel Aí Sua, Michel Vamos, TJ Na bola Oi Não, ficou Mas, pô Vamos manter a jogada Olha que gol Volta pra marcar Olha que gol Toca, Jean-Luc Samuel, Jean-Luc Olha isso Vamos, Luquinha Bota o pé Olha o jogo Vamos, moleque gol Corre, corre Que dá Olha que gol Vem pra ajudar um pouquinho A marcar, cara Olha que gol Vem pro meio de campo, mano Vem pro meio de campo Fecha três no meio de campo Você, você e o Heitor Na frente Fecha no meio de campo aí Ajuda a marcar o José Lá e ele aqui Pegou, Samuel Boa É nosso É deles É nosso Calma, moleque Gol, pensa Não pode errar aí, cara Tira daí Tira daí, cara Que doideira É isso, cara Calma, olha o jogo Olha o jogo Fundamento de bebê Os caras errando Tá confuso aí, mano Vou ter que voltar com o sorriso Calma, olha que gol do seu lado, cara Olha que gol Vamos caprichar nesse passe, mano O que falta pra ele é fundamento, cara Boa chumbi Vamos chumbi Boa chumbi Boleiraço, fi Menor é uma lenda Tira, olha que gol Tira daí, olha que gol Boa TJ Tira daí, olha que gol Boa TJ Isso é palato, fi É ganho porra, fi Vamos, vamos Vamos, João Lucas Falta lá, falta a nota Oi, Heitor Oi, Heitor Vem pra ponta direita agora Vai pra esquerda, Luquim Vai pra esquerda Troca, troca de ponta Vem pra direita Olha o jogo, Samuel Toca Tem que tocar, Samuel Calma, Muchel Calma Tira daí, tira daí Mais um Tira agora, Muchel Olha o jogo, galera Que gol Olha o jogo Vamos, vamos, vamos Tá jogando muito Tá jogando muito Olha o Samuel Vira tudo lá no Luquim Vira tudo lá Vira tudo lá Tá bom, tá bom, tá bom Nossa Tá bom, tá bom, tá bom Nossa Que isso Daqui É dois toques É dois toques É dois toques Samuel cruzando a área Samuel cruzando a área É direto isso? Dois toques Deixa eu É direto não Porque foi falta grave Ele falou que é direto Deixa o Heitor pegar um É direto, né, Jesus Que foi falta Aí, foi falta perigo Ele não cruzou aquela hora Não, a próxima você bate Ó, é dois toques Eu acho É dois toques É dois toques Tá bom, tá bom Só joga aí, mano Joga aí, cara Depois é o Samuel Calma, mano Foca no jogo Que esse falta, cara Tá bom, né Que gol Olha que gol Não entra na pilha Dos caras, não, cara Vamos, Luquim Nossa Ó, Luquim Ó, Luquim Vem um pouquinho Você é o Heitor Vem, vem Vem, vem Vem, Heitor Vem Vai você e o Sorriso TJ 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 TJ, vem Vai na zaga Vai na zaga Vai na zaga Vocês dois na frente Você na frente agora Depois vocês voltam Na zaga, ô lamóia Fica, mano Fica, mano Fica Traz, João Lucas Traz, João Lucas Olha a ponta Dando, olha que gol Sua, olha que gol É, não, mas ele entrou Agora no jogo Olha que gol Ajuda a marcar agora Deixa os dois na frente Olha o jogo Olha aqui na frente Ganha, ganha mais um Perdeu, recupera Perdeu, recupera Isso, isso Continua marcando aqui Vamos, vamos, vamos Tá bom Nossa bola Nossa bola Nossa bola Olha o Meelo, João Lucas Rápido Isso De novo nele, João Lucas Não pode perder, não, cara Boa, cabuloso Dá, João Lucas Isso Aponta Faz o seu Boa, Xael Os caras Os caras Os caras estão na filha Os caras estão na filha Depois é você, amiga Vai jogar depois Depois Não, no finalzinho Vou perguntar aí Quantos que foi É, outra acabou A memória Boa Vamos, Samuel Ei Traz, Samuel Vai, cabuloso Tá bom, cabuloso Ele tentou fazer a tabela Tá certo Tem que marcar agora Vamos lá, mano Olha, mãe Joga na ponta Leva no gol E bate Corta e bate, Samuel Um Tem que fazer Mais um Bate Faz sorriso Aê Bate Faz sorriso Aê Vamos Vamos Isso é pra lá Vamos Vamos Essa camisa aqui É pegada A tropa Deu o aberto Eu vou falar Eu quero ter nem seu sorriso Mais Aqui, aqui Samuel Aqui O cara livre Aqui Boa sorriso Claro não, Davi Vamos continuar, mano Ei Para dar lixo aí Errar Se errar Está zero a zero Vamos Bota o pé É sorriso Bota o pé É ganso Isso Calma, calma Isso Sai Tranquilidade Tranquilidade Vira o jogo Calma, João Lucas Ah, foi muito Mano, vão trabalhar Boa lá, rapaziada Qualidade, cara Caralho Caralho, que máquina esse time É nossa Falta lá Falta lá Ô, já está caindo na pilha Já o né Tá na pilha Tá caindo na pilha Vou bagunçar Ô, ele vai chegar No final do dia do jogo Vou fazer muita graça Não, calma, calma Inspira disso, cara Vou perguntar ao Júlio Quanto tempo falta, mano Depois voto 6-2 Voto 6-2 E aí, tu? Deixa eu roubar Vai brincar com a cara Dos caras Não, não Tem que respeitar os caras Se ficar brincando com Vai sair na mesma hora, fi Tô falando de uma vez E vocês já jogaram também, mano Tem que deixar quem não jogou Ei Samuel, é você, Samuel É você, Samuel Ô, Samuel Ô, Samuel Que joão Que joão Cala, deu cartão amarelo João Lucas João Lucas Pega agora Você já fez o seu, cara Presta, eu paro de brincar, mano Davi, aqui no fundo, Davi Aqui no fundo Isso Sobra a segunda trave Vai, Davi Lá perto do gol Vai lá Mais, mais, mais Isso, aí Aí, aí Tem impedimento, não Cadê o teu, João? Ô Não, o João Lucas Pega João Lucas Pega Não, mas é porque Tá lá Qual é o Samuel? Quer pegar, Samuel? Quer pegar lá? Não, deixa, deixa Vai Deixa, deixa É daqui, daqui Se fizer o golfe Vai sumar Golaço Que isso Se fizer o golfe Vai sumar Golaço Que isso 5, filho Acabou de falar do feno Valeu, 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 mano Vamos, vamos, vamos Hashtag nova geração, filho Os moleques jogam muito Vamos, Samuel Sua Você, você, você Não, Samuel bate, Samuel bate Samuel bate, Samuel bate agora Já era ele Já era ele Ô Juiz, pode bater direto, Juiz? Dois toques Dois toques Não, é Rola pra ele Mano, eu vou decidir quem vai bater Vocês não tem que discutir, não, cara Rola pra ele Pisa na bola pra ele É que gol Vai lá, dois toques É só acertar o gol Tá pulando Lá, lá dentro do gol Lá dentro do gol Isso, isso daí Capricha Boa Sorriso Vem um pouquinho Vai Vai Não, não, você não vai bater foto mais não Depois eu vou entrar no lugar do cabelo Tá bom Valeu, mano Vem pra falar Você tem o futuro Tá quatro Cinco Vem para o lado, cara Mas tá cinco, filho É cinco Era pra ser seis É cinco Dois do Luquinha Um do Alec Gol Um do João Lucas E um do Sorriso, filho Cinco a zero Lança Marca o goleiro não, cara Cabuloso Fica aí, Cabuloso Fica aqui atrás, mano Ô Cabuloso Não tem impedimento Fica aqui atrás, mano Não, mas é pra você ajudar a marcar, Cabuloso Ficar na banheira não Marca também, filho Mas fica mais aí Você é centroavante Fica aí Olha o jogo, Luquinha Calma, calma, Alec Gol Tá bom, tá bom Olha que gol Vem um pouquinho, Alec Gol Vem um pouquinho Vai e tu Aonde? Na meia? Na meia Inversa que eu elei, Johnny O cara não pode fazer isso não, mano Olha que gol Você não pode cair Não, cara não, mano Vamo, Heitor Calma, calma Diz Não, não, fica Fica atrás Você quer Você vai cobrir a dele, Samuel? Você vai cobrir a do Michael? Então não fala pra ele subir, não Volta, Michael Volta Volta, Michael É na zaga Senão eu vou tirar você, mano Se você não for na zaga Ah lá, ah lá Se não tivesse ninguém lá Falta próximo É ele aqui, hein, velho Não, não, não Oi É Falta próximo, hein Bota Bota quem não bateu É, quem não bateu Tem que ser honesto Tem que ser honesto Bateu já Olha a ponte, Samuel É nossa, é nossa Eu acho que é nossa Ah, que isso, cara Que isso Para de reclamar, mano Para de reclamar, cara Tem vídeo, né, mano Pô, esse juiz roubar muito, mano Que doideira, mano Você é doido Porra, tendo sub-23, sub-30 e rouba Veterano Olha lá Tudo é falta Ele quer que os caras faz um gol, mano Ah, e tu Paga ele, pô Hã? Pra que? Ah, pra roubar É, ela é tutinha, cara Fui assim, mano Oh, inadmissível, tchau Tem o 15 ainda, né, cara Tem o 15 ainda, mano Isso é admissível, mano Pô, falta nossa Não vale gol Lateral, mas bate aqui, ó O cara manda voltar Ah, não, acho que eu quebrado Doido, mano Mas tá bom Tô orgulhoso dos moleques Os moleques representando demais A história do Palácio É o que eu falei pra eles No começo do jogo, mano Esse time aí Oh, o Chimbinho defendeu mais uma, filho Mano, o Chumbinho tá pegando muito Que goleiro é esse? Eu achava que não tinha dado No coca Passou, Heitor Boa, boa Calma, calma, calma Ó, Luquinha Luquinha Pode buscar o jogo Pode buscar o jogo Pode buscar o jogo Agora é o seu gol, cabulô Tem que fazer agora Ah, caralho Mulher de turismo Mulher só faz raiva, mulher Cabuloso Vamos que Chuta ali primeiro, mano Ah, senão você vai sair, tá Ô, cabuloso Vamos fazer, mano Vamos fazer, senão você vai sair, mano Só porque ele é do time aqui também, né, mano Às vezes ele não quer fazer gol contra os caras Mas sorriso fez Mas sorriso fez Boa, esse João Luca, mano O cara é um pitipeta, mané Pitbull misturado com capeta, mano, filho Não, só me revelar que eles chamaram, né Michael pega, Michael pega Atrás do poste é direto, filho Atrás do poste é direto Olha lá, matou a jogada lá Ô, João Lucas Ei Pode ir, pode ir, pode ir Não, já bateu, já bateu Cabuloso Cabuloso, vem, pô, aqui Volta, Lekigo, volta lá Tô falando, mano Tem que fazer, ué Vem, 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 vem Vai, vai, Lekigo Você não quer jogar, não, mano Não, fica aí, fica aí Não, tá bom, tá bom, mano Ele ajudou, pô O negócio é o time ganhar, mano Entendeu? Não, não tira a camisa, não, pô Será que dá pra empatar ainda? Hã? Dá pra empatar ainda? Dá, não, filho Não, eles tiveram pra ter acabado de água É, mano, é isso que é Quanto minuto tava? No outro tava 15 Já aqui já tá 13 Mais de 30 minutos, filho 20 mais 20 é 50 Ui, quer jogar aí, tu Hã? Quero voltar aí, tu Mas eu acho que você já tava gravando Esse do... Ah, é Hein? Ô, cara, o estádio cheio, mano Qual, a camisa é 2? Está do cheio O outro lá, o outro lá pega Já disse que toque Ô, faz uma história aí rapidão, mano Não sei se vai dar que ele tá sem memória Tipo assim, você grava o estádio Dá um zoom E grava eu gravando aí Ô, chumbim Dá um zoom lá, tá ligado? Dá um zoom lá, tá ligado? Melhor goleiro pra lá Sem ação aí, tropa Olha, olha esse clima, mano Olha aí esse jogo, filho Olha essa molecada Os moleques tão jogando demais, família Isso aqui Isso se chama Palácio das Artes, mano O maior de Leopoldino E é da onde nasce o jogador? Fala pros caras do jogo aí, Miguel Deixa o Miguel falar Gravei Aham Só as molecada boa Nova geração, né? Os caras tão avançados demais Os caras tão muito atacados, mané Olha só As molecada joga muito Tá cheio, né? Só as molecada boa Nova geração, né? Os caras tão avançados demais Os caras tão muito atacados, mané Olha só Sai do campo, cara Vale de rir Gol, 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 gol Tá cheio, né? Pô, para, pô, para Acabou Trabalhou dois vídeos Deixa eu ver Acabou? Vamos, pô Tá bom Valeu, valeu Valeu, sorriso Valeu, mano Jogou muito Vamos junto É isso, mano Foi apenas o primeiro Pô, valeu, Samuel Representou, mano Valeu Vamos junto Valeu Valeu Cumprimentar os caras lá Cumprimentar os caras Depois Vai Cumprimentar os caras, mano Não sei, vai lá Cumprimentar os caras, mano Cumprimentar os caras, mano Eu não vou falar nada com vocês Tem que ser o melhor colheiro Ô, moleque Pega muito Cadê? Valeu, Chubinho, mano Você tem a ideia da sua experiência jogando que eu joguei pelo palácio? O que você achou? Muito bom, mano Muito bom, né? Ô, meu celular, tá com você, Miguel? Parece aí, rapido Oi, Tô Vai agarrar aí, ó Tem que vai agarrar Não vai agarrar não Quem vai agarrar aí, ó Tem que agarrar o Miguel, né? Não, volta aí Vai, Trelha, vai jogando ali? Vai, pô Vai Esse amor se cular, né? Oi, Trelha